Ai, gente, não acredito, hein? Não acredito que o Sacani desistiu do projetinho. Largou a mão, Sacani? Ah, é porque tá no... O Sacani não tá treinando porque tá tendo polêmico do Alan Musk aí, né? Aí ele tem que segurar a onda. Não treinar ainda? Não, velho. É mesmo? Não. E assim, a gente vai... Não, eu já apertei, apertei, apertei o Serjão. Só que... É por causa do Alan Musk, ele tá triste. O Serjão tá naquela fase... Tá triste. ...focando assim. Você tá no ritmo. Aí você vai viajar. O Serjão começou a viajar muito pra acompanhar lançamento de foguete nos Estados Unidos. Vejou umas duas, três vezes. Aí, entre a viagem e o retorno, você fica lá uma semana. Chega aqui, tudo atolado que ficou pra trás de trabalho. Aí você começa a arrumar. Aí você fala, segunda-feira eu vou. Aí chega segunda-feira, um imprevisto. Não, terça. Não dá. Aí chega na quarta, você fala, pô, quarta-feira... Tô meio cansado. Segunda foi pauleira, terça foi pauleira. Hoje eu não vou, não. Ah, mas sabe o que é? Eu vou dar a minha opinião que ninguém pediu. Cara, eles estavam treinando lá em Santo André, né? Agora não sei se estão indo. Pô, lá em Santo André, o Serjão mora em São Paulo. Mano, só de ida e volta de trânsito é duas horas. Mais duas horas de treino que os caras fazem. Ah, porque tem que ficar gravando, contando mentira, contando historinha. Se o Serjão se matricula numa academia, que é perto da casa dele, no condomínio que seja, pega ali um personal só pra continuar instruindo, cara, acabou o problema aí. Uma hora tá pago, mano. Gente, uma hora não é possível que a pessoa não tenha... Tipo assim, né, tô falando aqui de uma pessoa que não tem que pegar três horas de transporte, quatro horas de transporte por dia e tal, não sei o quê. Pô, ele consegue, uma horinha ali, mano, meia hora que seja, pra não ficar sem nada, né? Mas eu acho que é por causa da Elon Musk, o Serjão tá abalado aí com essa história da Elon Musk. Aí chega na quinta e você fala, não, segundo eu vou. E aí você vai. Saiu do ritmo, cara. Aconteceu isso com você. Houve um período que você também saiu do ritmo e aí... Eu teria academia em casa. Se eu fosse milionário, eu teria uma academia em casa. Minha. Do jeito, com aquelas máquinas, igual a do Cariano e lá, melhor do mundo, eu teria. De jeito, cara. Aí você, você sempre terá uma prioridade. Um homem adulto responsável, uma mulher adulta responsável, sempre terá uma prioridade. Sempre. No momento que você está querendo que você tome a decisão, você coloca a atividade física dentro do plano. Quando você está indeciso sobre essa atitude de mudar, você sempre vai justificar a falta de tempo diante de um compromisso, porque você é um adulto responsável. Ih. Tem jeito. Vamos lá. Ih. Só que chega uma hora, a conta chega. Ih. Serjão, falei com ele agora aqui. Tava de manhã aqui. Quando cheguei mais cedo aqui. Ih, jogou a praga. Antes do programa. Serjão. Aí, não, eu vou lá amanhã, eu vou lá amanhã. Ele fica com vergonha. Eu sinto. Porque ele sabe o quanto a gente quer bem dele. Aí cruzou a linha, hein? Mas daqui a pouco as dores vão voltar. A dificuldade vai voltar. Falando nisso, quantas vezes o Cariano já veio aqui? Ah, sei lá. Porque hoje ele perguntou qual era o endereço que ele não lembrava. Puta, como é que ele se perdeu, moleque? Também não sei. O Cariano e o Fio. Umas 15 vezes, no mínimo. Como é que tu se perdeu, tiozão? O que aguenta do caralho. Não, mas como é que tu se perdeu, cara? Como é que pode, cara? O que acontece? Eu perdi o endereço daqui. E aí eu, pô, não sei de cor, né? Não, tudo bem, mas aí... Aí eu perguntei pro Bruno. Mas tu saiu de casa, veio e o caralho foi parar em um lugar errado? Não, eu tava vindo... Ele falou assim, eu acho que eu estou indo para o lugar errado. Tipo assim, muito out. Entendi. Era só perguntar antes de sair de casa, né? Não, não, eu tava vindo pro caminho certo. E aí eu queria confirmar se tava tudo certo. Aí o Bruno falou assim, nada. Vila Prudente é complicado, né? Tem um lado que é isso aqui e tem outro lado ali que é... É, mas é mais perigoso. E aí eu tava vindo no lugar certo. Aí eu cheguei aqui e falei, Serjão. 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 E a galera cobra, tá? Imagino. A galera chega e fala, galera tão... Cadê o projeto de Serjão? Vai malhar. Tudo tal. Falei, cara, teve... Vai malhar. O prometido dele cumpriu. Ele perdeu quantos quilos? Ele perdeu quantos quilos? 43 quilos. Nossa. 43 quilos limpo. Muito bom. Ele perdeu 43 quilos, ele fez até o fim. Aí a ideia dele é chegar em 100 quilos até o meio do ano. Ah, não chega mais. Só que esse ano ele não conseguiu emplacar. Não chega mais. Esse ano ele ainda não emplacou. Ele pesa quantos quilos hoje? Não sei. Ah, o Serjão deve estar na casa aí de uns... 125. Ah, tá louco mais? O Serjão deve estar... 140. Na casa de uns 143. Que isso. Isso tudo. Nem se meter a laucarpo. 143, 142. Serjão calveludo. Gosto muito dele. Nem se meter a cetogênica. Calvo mesmo. Agora não dá mais. Calveludo. Agora entendi. Tá tentando dizer que é um cidadão calveludo. E ele tá aí. Ele curte o fato de ser calveludo, sabia? É, eu percebi. Eu troquei uma ideia com ele. Fico, ué, dá pra consertar essa calvície aí. Aí ele, não... Dá um astral de gênio, né? De cientista, né? É, uma parada meio... Mais a carinha dele assim, né? Que ele fecha o olhinho pra rir, né? Serjão é maneiro pra caralho. Serjão é demais. Mas, porra, é... Que pena, cara. Queria que ele estivesse indo lá. Serjão deu uma vacilada. Quem tá na luta é o Mau Mau. Tá mesmo? O Mau Mau tá na luta. O Mau Mau perde 5, ganha 6. Aí ele perde 6, ganha 7. Mas tu tá falando mal dele igual tu falava mal de mim? Ou tu tá falando mal dele porque ele tá vacilando mesmo? Quem fala é a balança. Eu não falo nada, velho. A balança vira e fala assim... Gordo. Ah, não fala não. Vacilão. A balança não sabe falar não. A parla é mentira. Bacana, né, cara? Tu não engordou. Tu não emagreceu nada. É a balança que fala, velho. Eu sou... Vai malhar. A mulher costuma falar também. Troca de roupa. Entendi. Tu se veste mal pra caramba. O cara, mas ele não tá indo nas paradas? Mau Mau? É. Vai, mas o Mau Mau bebe e o Mau Mau come, né? É. E vai pra churrascaria. Aí ele falava pra ele que não comia nada. Aí ele que é Mau Mau. Tô comendo, titio, não sei o que. Ah, não tô comendo, tô comendo. Beleza, ele viajou esse final de semana pro Rio de Janeiro com o Gordão da XJ. O Gordão filmando toda hora e mandando pra mim. Aqui, Renato. Era... Bebida. Era... Torta holandesa. Outra hora. Tava no churrasco. Outra hora. Chato pra caralho, irmão. O Mano também. O cara comendo as comidinhas dele. Os caras filmando, cara. Cara, tava no doce de novo. Churrascão. O Gordão só filmando e mandando pra mim. E ele xingando o Gordão porque o Gordão tava mandando. É foda. Eu vi ele no churrascão. Churrascão firme. Descendo a picanha com gordura mesmo e dane-se. Pronto, né? É bom, né, mano? Porra, tem que controlar, né, cara? Mau Mazu, que é a nova novelinha. Se for pra... Bom, é que aí escaralhou muito, né? Eu entrei na dieta agora com o Julião. Porque o Julião tá me botando na linha de novo. E, cara, é difícil fazer dieta agora. Por que ele pegou essa missão pra ele, cara? De te botar na linha de novo? Ah, sei quem é. A gente é amigo há muito tempo, né, cara? O Julião é muito experiente também, né? E o Julio, ele tem um astral que ele te envolve sem você perceber, tá ligado? E por que que tu não tava na linha? Eu até tava. Mas eu tava fazendo um bulking. Por conta do meu acidente, né, que eu te expliquei. Eu perdi 24 quilos. Nossa. Eu recuperei esses 24. Voltei pra 96, 97. E eu falei, pô, agora eu quero botar um shape de novo, igual aquele que eu botei bom, só que maior. Então eu quero superar o meu peso de antes. Eu já tinha batido 102 quilos, foi o meu máximo. Aí eu falei, vou fazer um bulking pra chegar a 110, 113, pra tentar passar, né? Grande, hein? Aí eu fiz um bulking. Eu comecei a perceber no início ali do primeiro mês que eu não tava conseguindo evoluir tanto de peso e comendo tão limpo. E aí eu comecei a sujar. Só que eu comecei a sujar demais, entendeu? Aí eu cheguei a 107. Não fiquei gordo, mas que aquele percentual já, o abdômen já sumiu e tal. Aí eu falei, puta, tem alguma coisa que eu não tô sabendo fazer. Não tô conseguindo ter tempo também. Porque o meu problema é a rotina, né? Eu vivo viajando por acima e pra baixo. Várias empresas e tal. Acaba não tendo tempo desse tempo mesmo. E eu... Eu sempre faço essa pergunta porque eu nunca passei pela situação de perder peso aleatoriamente. Eu sou muito sensível a carboidratos, calorias e tal. Eu paro um pouquinho assim de me preocupar com o que eu como e eu ganho 3, 4 quilos. Assim, é rápido. Mas eu fiz um grande déficit calórico uma vez. Perdi os 50 quilos e tal. Obviamente eu recuperei uns quilinhos aí. Me sinto bem hoje. Mas eu não consigo conceber a ideia, nem sequer passa pela minha cabeça, do que é você ter que comer bastante pra não perder peso. Ou pra ganhar peso e não conseguir. E não conseguir comer. Porque você já tá empanturrado. Daí eu fico pensando, cara, o que deve ser pior? Fazer uma restrição calórica ou fazer um superávit calórico? Porque quem eu conheço que precisa fazer um superávit calórico, ou bater proteína, precisa ganhar peso, ganhar gordura, máscara magra, não sei o que for. Diz que é muito difícil. Diz que é horrível. Você tem que ficar empurrando comida, cara. Se eu paro de me preocupar, eu perco peso. É terrível. Eu perco muito. Aí, ó. Então, eu não sei o que é isso, cara. Né? Eu tô em bulking desde janeiro e ganhei um quilo. É muito difícil. Olha que doideira isso, cara. Se eu fico uma semana sem treinar, eu perco peso. Mano, isso aí pra mim é uma realidade muito, muito distante. Eu não consigo conceber essa ideia, cara. Faz bulking de três meses. Deus me livre fazer bulking. Já sou grande. Já sou meio... Eu já sou gordinho, né, cara? Eu já tenho uma pancinha aqui, né? Tá? Tá doido. Eu não consigo imaginar o que é isso, cara. Tipo, ter que comer. A Duda tá fazendo, cara. A Duda tá fazendo dieta. Tá fracionando a alimentação e com nutricionista, com personal e tal. E, mano, tem dia que ela não tanca, cara. E olha que nem é tanta comida assim. Pra mim, né? Pro meu tamanho. E ela tá sofrendo, cara, pra comer. Tentando comer. Porque o problema é comer. Treinar, a gente treina. É divertido. Agora, comer que é complicado. E no bulking é mais difícil que o cutting. Ah, é. Pra comer. Ah, é. Tem que comer comida pra cacete. Toda hora, meu irmão. Me empurrar a comida é muito ruim, cara. Aí, ele acabou de responder. Tu fica ali estressadinho e tal. Mas daqui a pouco tu come um negocinho e já volta normal. Agora, tu ficar comendo forçado, cara. É muito estranho. E aí, eu tava comendo forçado besteira. À noite, eu pedia hambúrguer, pizza, caramba. Pra bater 7 mil calorias. Cara, eu não gosto das coisas. Cara, teve um sábado. Foi um sábado ou uma sábada? Eu não sei. Acho que foi um sábado. Aí, a Duda, ah, tô com fome, não sei o que. Ah, eu falei, ah, tô com fome também, né? Eu falei, eu pedi uma pizza. Era uma pizza que eu tô com preguiça de cozinhar. Porque não tinha carne aqui em casa. Não tinha mistura. Aí, eu pedi a pizza. E chegou a pizza. Marguerita e frango desfiado. É uma pizza que eles chamam de caipíça, caipira. Frango desfiado, como será? Cara, eu não consegui comer. Falei, não quero. Vou fazer a comida. Fiz arroz, fui na minha mãe. Peguei bistecas de porco, fritei e comi. Não consigo comer. Não vejo prazer nisso, cara. Foda, bicho. Não vejo prazer nisso, faz bobageado. A não ser que seja uma puta pizza. Um hambúrguer de alguns dos poucos lugares que eu gosto de comer hambúrguer, etc. Mas de resto... E aí, o Julião falou, cara, é o seguinte. Tu quer mesmo botar um shape de palco? Vou chegar próximo disso? Ele falou, então vamos secar um pouco agora. Vamos interromper esse bulking. Perder um pouco a mão. Vamos secar teu corpo. Vamos ver como é teu músculo. O bodybuilder, o fisiculturista, no início de carreira, ele só percebe o biotipo muscular de verdade, densidade. Os pontos fracos, que tem que melhorar e tudo mais, quando ele seca a primeira vez. Entendeu? Então, por isso que tem muito atleta de Instagram, que é muito foda no Instagram, muito maneiro no Instagram e quando vai pro palco parece que não é tão bom. Entendeu? Entendi. Tem muita atleta que decepciona quando ele vai pro palco, a gente vê ele pela primeira vez. Ele é um cara famoso na internet e tal, às vezes, ou bem visto como um shape legal, às vezes não famoso, mas esse cara tem um shape bacana. E quando ele seca no palco parece que não é aquilo tudo, quando parecia. Falou tudo. Então, você só percebe o teu shape quando tu seca a primeira vez. E aí você tem uma evolução no shape, no âmbito competitivo, a partir de cada campeonato você vai percebendo o quanto você consegue evoluir. Mas não é teu caso, né? Meio que tu tá fazendo isso agora pra ver como é que tá a condição. Isso. Agora o Júlio, com a visão dele profissional, ele quer ver meu shape mais seco e me secar pra gente poder ir fazer a missão do quite. Tá. Eles vão pro quite. Tá. A gente vai ficar um mês e meio no quite fazendo um bulking de verdade, é um bulking limpo, com a equipe lá do Big Remy. Por que no quite? Porque lá tem essa equipe do Big Remy, né? Que eu esqueci o nome, você lembra o nome daquela galera? Chama... Eu vou lembrar. Um mês. É uma equipe que... Eu sei que o Júlio já foi pra lá, né? É que o shake lá, ele tem tipo um apreço pelo bodybuild, né? Ah! Ele tem bodybuilders de estimação, vamos dizer. Lá é pra bagaça. Tipo assim... Mas a bagaça tá no bolso. É um par. E tá gostoso. Não tem que fazer lá. O quite não é um lugar turístico. Não sei se você sabe, mas o quite não é um país aberto pro turismo. Não pode... As pessoas não podem enxergar. Exatamente. Então não é um lugar turístico. Tem shoppings lá, lindos shoppings, mas é um lugar turístico. Então você treina, sobe pro quarto, prepara suas refeições, faz suas refeições, descansa, desce, treina de novo. São dois treinos de musculação por dia. Faz suas refeições e dorme. Só isso. Foi isso que ele me preparou. Ele falou, Léo... Eu até falei com ele... Fisioterapia. Eu falei, mano, então vamos pro quite, pá, demorou. Vamos conhecer o quite, pá. Tô animado. Não é fácil. Ele falou, ih, mano, esquece essa animação aí. Se anima pra bodybuild. Falei, mas por quê? Ele falou, mano... É terrível. É terrível. É muito solitário. É imersão. Ele falou, é imersão no bodybuild. É alojamento, comida, treino. Treino, alojamento... Tá bom, tá bom. E é alojamento, tá? Não é apartamento top, prédio top. Alojamento. Quarto... Quarto... Já é dentro da academia? É próximo. Andar em cima, às vezes, do lado, do próximo. É quarto, sala, cozinha, banheiro. Mas qual que é o desenrolo pro Shake deixar entrar pra, por exemplo, vocês chegarem lá e treinar com cara? Porque ele ama bodybuilding. Tu troca ideia na real com a equipe do... Não, quem tem a moral é o Júlio. É o Júlio que conhece o cara. O Júlio tem a moral lá. Porque o Júlio, o treinador dele é um dos caras que comandam essa equipe. Isso. Vocês viriam, chat? Manda o Sérgio Albuquerque, pô. Só comer, treinar, dormir. É de a carta convite e tal, aí a gente vai, entendeu? Todo um rolê pra ir, né? Camel Crew. Camel Crew, isso aí. Camel Crew. É o nome do time. A equipe, Camel Crew. Troca do Camelo. Quanto tempo? Um mês e meio? E o Ascar, que é o chefe da equipe, é o treinador da equipe, o pica da equipe, é o treinador do Júlio. Entendi. E diretor do, da Oxygen, que é a academia, que é a academia mais incrível do mundo. A galera do chat tá perguntando pra tu falar o nome da equipe de novo. Camel Crew. Não é que come o cu, não. Calma, calma. A galera é foda, né, velho? É o poitão. A galera é foda. O meu erro foi abrir o chat. Porra, nem fecha essa porra, velho. Eu já nem abro pra isso mesmo, velho. Nem fecha. Ai, caralho. Já nem abro o chat pra isso. Mas, porra, assim, vamos lá, um mês e meio numa condição como essa daí, quando ele voltar, a diferença vai tá bem aparente. Sim. O Julião me... Do Léo? É, tipo, um mês e meio nessa condição, dois treinos por dia e só viver pra isso. O Julião falou que quer me trazer de lá com 110 quilos com um percentual de gordura não tão alto. Por que que é não tão alto? É baixo. 14 a 14. Ah, é isso aí. Caralho. Parece... E quando que tu vai? Vai depender dos cronogramas nossos de gravação, de viagem, mas a gente tá pensando em agosto, setembro. É. E aí quando... É quente. É quente. Nossa. É. Foi a época que o Julio foi com o Kaique. 46 graus, 47 graus. Ah, Rio de Janeiro, pô. Tu já foi lá? Não. Rio de Janeiro. Nossa, isso parece bem ruim mesmo, 47 graus. Slice. É, mas foi o que eu falei pra ele, cara. Tudo tem a condicionada lá, né? É, tudo tem a condicionada. Slice. Você saiu do apartamento, pra você chegar no carro e entrar no carro, você já... É loucura. Derrete. Mas eu quero viver isso aí, tá ligado? Slice. Eu quero pelo menos uma vez na minha vida viver o esporte na high performance, tá ligado? Mas daí quando tu... Aí tá bom, tu vai ficar esse um mês e meio lá, vai voltar pra cá e continua. No processo. Isso, aí começa a terceira fase. Tá. A gente começou a primeira fase. A primeira fase, na verdade, foi minha sozinho nesse book, mas a primeira fase com o Julio vai ser essa. Vamos secar um pouco. Segunda fase, o quiet. E a terceira fase, a gente vai ver o que vai acontecer. Aí ele não sabe o que vai fazer ainda. Se a gente continua o book, se a gente vai secar, se eu vou estar pronto pra secar mesmo, pra ver meu shape a modo competitivo. Uhum. Entendeu? Mas a ideia é botar uns 110 quilos seco. E limpo. Não tem nenhum plano de subir no palco? Adoraria. Adoraria. Esse projeto é pra isso. É pra ver se eu sou capaz de subir. Entendeu? Só que aquilo que ele falou, eu sou um adulto com muito compromisso. Tem compromissos meus que dependem, outras pessoas dependem desses compromissos. Então eu não vou vacilar com famílias, com amigos e coisas que... Pra ficar de sunguinha no palco, tá certo. Pra ficar de sunguinha no palco. Boa, pra ficar de sunguinha no palco. Se muito ser um atleta e competir, ganhar e criar um legado como fisiculturista, beleza, eu abriria mão de tudo. Mas eu queria só ver como é. Mas tem no YouTube, pô. Tem no YouTube, é só. Ô, Chad, cala a boca. Essa experiência, pra poder ter a credibilidade de falar, cara, eu fui ali, fiz e saber o sentimento que ia passar por aquilo ali, entendeu? Entendi. Já botei um shape muito top na época do blindão. Eu fazia umas preparações pra ir nas feiras, né? Bizarras. Que eu aumentava tipo 7 quilos na semana e ia. Um veio até na orelha. Nossa senhora. Mas era tipo a bangu, né? Do jeito que eu achava que eu tinha que fazer. Não era certinho, né? Não, mas teve físico seu. Não, Léo, mas teve físico seu, que foi absurdo, né? Foi, foi, foi. Absurdo. Além de 2015, 2018 ali, cara, 2017. Vamos ver. Léo... Vou ter um shape. Que era assim, todo mundo que me via falava assim, Léo, se tu se preparar, tipo, dois meses assim, tu sobe. É isso aí. É, tava grande mesmo. Mas aí já não era mais a bangu, né? Não, eu tava a bangu. Do meu jeito, entendeu? Tipo assim, eu sempre fiz exame, parei minha saúde, mas era assim, fiz o exame, o médico falou, Léo, tá suave. Tá grande, hein? Tô fazendo o que tu acha que tem que fazer. Eu nunca passei com o médico certinho assim, ah, vai tomar isso de miligrama, vai tomar isso aqui, vai tomar, não. Léo, tá de boa. Sem gordura, trazendo... Grande, hein? Tuas coisas ali, teus hormônios, tá tudo certo. Pressão um pouquinho alta, normal, pra quem tomava as coisas que eu tomava. Coração um pouquinho maior. Ginecomastia deu, mas já operei, mas daqui a pouco ela fica indo e vindo, indo e vindo. Esterilidade, padrão, pra quem toma. E foi, entendeu? Botei aí 100 quilos, 98. Meu auge foi nessa época, em 2017, que eu tinha ali 92, 93 quilos, só que 5 pra caramba. Muito bonito. E tomando? Eu nunca pesei tanto quanto eu peso hoje. Bonito ou esquisito? Pra mim, bonito. Entendi. Para o público comum, muito esquisito. Por favor. O Igor Vina imita certinho, risado carinho. Cara, você sabe uma coisa que você parar pra pensar? Os três na mesa já fizeram... Negócio na cabeça, né? Implante. E os três... Cara, você vê que Deus é um negócio interessante. Tem gente que não acredita ainda. Gente, não dá pra mexer no que Deus ordena. Se é ficar careca, fica careca, mano. Não tem o que fazer, cara. Os caras têm grana, mano. Faz o vídeo. Mano, se eles que têm grana fizeram e não deu certo... O que vocês acham que eu vou fazer e vai dar certo? O meu problema é a entrada. A minha entrada é sinistra, meu irmão. Eu tenho a entradinha. Aqui. Convivo. Eu solto o cabelo, boto por cima. Aqui é mais fácil fazer isso aqui. O que ficar gastando. Boto por cima. Assim, ó. Cadê? Boto assim, ó. Pronto. Fala que eu virei do metal. Aí. Pronto. Cadê? Cadê? Pronto, aí, ó. Ninguém vai saber. Agora, eu se eu fosse fazer uma cirurgia igual a do Cariri e cair tudo de novo, eu não sei se eu aguento. Gente, o que Deus tirou, ninguém põe de volta, cara. Não tem o que fazer, cara. É ou não é? Estão aí os três implantados com o cabelo. Ah, você não tá olhando direito, hein? Você não tá olhando direito, hein? Eu não conheço um que deu certo. Vocês conhecem alguém que deu certo? Que nunca mais... Cara, o Marco Castro, dos irmãos dos Castro Brothers, sabe? O Marco Castro, né? Ele contou que ele já fez quatro cirurgias, cara. Vocês conseguem imaginar isso? Quatro. Ah, Deus me livre, eu acho. Quatro vezes, cara. O Vilela mais... Cara, Vilela mais um momento. Da onde, cara? Sube logo essa porra. É que viralizou uma frase. Ele brincou de uma frase dele que viralizou, né? Eu não venho pra academia pra ficar bonito. Eu venho pra ficar esquisito. Se quiser ficar bonito, o salão é do outro lado da rua. Foi isso mesmo. Essa ainda dá pra falar, viu? Sim, essa dá pra falar ainda, verdade. Pô, cara. Pior que tá esquisito mesmo. Viu? Tem muita coisa que você nem percebe, que dá pra falar, pô. Calma aí, cara. A do Vitor Camelho ficou boa. Não. Eu não tô falando que ficar ruim fica bom. No começo tudo fica bom. Tô dizendo que... O que parece é que com o tempo esse negócio cai de... O troço cai de novinho. Eu acho que é... É Deus, cara. Sabe? Porque não tem nada que explique. A dele tá boa mesmo, hein? Teve uma época que eu tava pensando em fazer. Do... Você, ó. Talvez você que não me conheça agora. Quando eu comecei a fazer live na Twitch, inclusive se eu pego os registros antigos lá de 2020, eu era muito... Eu era muito mais calvo, gente. Mas muito mais calvo. Você não tem ideia. Tava assim, meu cabelo... Na pandemia, eu perdi muito cabelo, cara. Eu acho que de estresse, de nervoso, tal. Eu perdi muito cabelo. Muito. Muito mais do que parece. Aí eu lembro que na época eu fiz um tratamento, tal. Tomei uns remédios, umas vitaminas. Comecei a usar uns xampuzinhos lá e tal. Não sei o quê. E parou de cair. Desde então tá a mesma merda assim, ó. Tipo, aqui deu uma crescidinha, mas acabou. É isso. Tá? É isso. E naquela época eu tava tão mal com o meu cabelo... Que eu cogitei mesmo ver... Ver o implante. Aí você começa a pesquisar. Cara, os caras bons no Brasil... Tudo caro. Tudo caro. Caríssimo, assim. Tipo, casa de 35, 40 mil reais. Aqui na minha cidade tem os caras que fizeram. Pagaram 40 pau. Né? E... Um deu certo, por enquanto. O outro já voltou a cair. Já tá feião. Então eu comecei a desanimar, tá ligado? Eu comecei a desanimar. Falei, ah, bicho. Quer saber? Vou ficar calvo mesmo que se foda. Aí eu comprei um shampoo caríssimo, cento e pouco, quase 200 conto, que evitava a queda. Eu assinei a manual também, mas tomei o tal do minoxidil, mas depois eu vi que o minoxidil não tinha muito mal o que fazer. E aí deu uma parada, cara. Manual, embora ela patrocine todo mundo, eu tô dando minha experiência com ela. Assim, foi... Quando eu usei, foi legal. Foi... Funcionou. Né? O do Rafinha Basso ficou? Pois é. E aí eu fiquei com o pé atrás. Falei, ah, mano, quer saber, cara? Não é o fim do mundo também. Não é como se eu fosse ser o primeiro. É que tava no auge das piadinhas do calvo, né? Tava no auge o piadinha do calvo. Todo mundo zoando o calvo. Aí virou meio que meme, né? Aí calvo, 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 calvo. Só escutava isso na internet. E aí... Porra. Eu quase, quase comecei. Cara, eu sei que o Léo Lins... Eu descobri isso na época. Ele fez na Turquia. Ele fez lá o melhor do mundo. Vamos ver como é que tá o cabelo dele hoje. Vou pegar um vídeo recente do Léo Lins aqui pra ver se você acha. Ele fez, tipo, no lugar que é referência. É, o dele ainda... É, não dá pra ver porque tem o cabelinho caído aqui. Não dá pra... Por cima. Não dá pra ver se tá com a entradona. Tinha que pedir pra ele levantar, assim, pra ver se tá ralinho. Não, tá ralinho. Tá ralinho aqui, ó. Ele de lado dá pra ver que tá bem ralo, ó. Tá bem ralo, ó. Pra ver de lado tá bem ralo. É duro, cara. Volta que não tem o que fazer, gente. É antiético. Acho que é pecado. Deve estar na Bíblia. Uma coisa assim. Tá? Não tem o que fazer, gente. Já pensou em raspar total o cabelo, Luiz? Já. Esse ano, quase... Ano passado, eu pensei grave e seriamente em raspar. Ah, mas sei lá. A gente já é feio mesmo. Não tem o que fazer também, né? O melhor que eu vi foi do vidro carmejo. É, não. Eu tô vendo mesmo que o dedo tá bom aqui, cara. Parece natural mesmo. Vocês não falam. O do Mauro Betting foi o melhor. Cara, eu acho que não tem esse negócio de melhor ou pior não, chefe. Pô, o corte aqui do... Do Céu João virou corte de debate de calvo. Mas eu acho que não tem esse negócio de melhor ou pior. Eu acho que é a genética da pessoa mesmo, cara. Aí não tem o que fazer, tá ligado? Tipo assim, o cara faz o implante, dá certo. O cara faz o mesmo implante no mesmo lugar e volta a cair, tá ligado? Eu acho que é mais uma... A genética mesmo. Mas que quando não é pra ser, não tem o que fazer. Né? Será que tem uma estatística? Tipo, bariátricos, né? Que tem aquela estatística de bariátricos. Que 25% dos bariátricos voltam a ganhar o peso, né? Será que existe uma... Uma estatística... Estat... 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 Deixa eu perguntar pro Jato GBT, vai. Deixa eu perguntar aqui. Existe algum dado, estatístico ou estatística, mostrando o percentual de homens que fazem implantes de cabelo e o cabelo volta a cair? Ah, lá. Existem diversos estudos... Não há estatística específica, o percentual de homens. Incluindo a técnica utilizada, a qualidade do cabelo, a dor, sair do paciente. Ó, existe diversos estudos estatísticos sobre os implantes capilares eficazes no longo prazo. No entanto, não há uma estatística específica. Se tiver interesse em obter informação metade sobre o embanagem mais especializada. Ok, me traga alguma dessas estatísticas que você cita no início do texto. Olha lá, você falou que tem, você ainda tem que me dizer. Ah, não pode fornecer, fiada mãe. Tá bom. Então vai cagar no mato. Bom, é isso, gente.